Oi, oi, oi gente! Seja bem-vindo ao canal Arte de Panil. E você que chegou agora aqui e não me conhece, eu me chamo Rose e aqui é um canal de costura criativa. E hoje eu vou ensinar para você essa linda bolsinha, porta esmalte ou porta maquiagem, como você queira. Criação e inspiração minhas e eu vou passar para vocês tudo bem detalhadamente. Aqui em essas duas páginas eu fiz um rascunho com a medida e a lista de materiais e vou deixar disponível para vocês. Também é preciso que você assista ao vídeo do começo até o final, porque eu vou te dar dicas maravilhosas que você aí vai levar para a vida toda. E se você quer mais vídeos iguais a eles e não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tocar o sininho para receber as notificações. E agora vamos deixar de conversa e vamos fazer! Bem, para fazer essa bolsinha, porta esmalte ou porta maquiagem, aqui você põe aqui seus acessórios, seu alicate, seu cortador. É muito simples. As medidas eu deixei nessas duas páginas e você vai... Não esquece, tá? De curtir lá a página no Facebook Arte de Bonita. Bem, também eu quero dar sugestão para você, caso você não encontre a Manta R1 ou a Manta R2. Aqui eu estou usando o Acrylon e o TNT. Você encontra o Acrylon, o plástico vinil translúcido, em loja que vende materiais de plástico, bolsa e decoração. Tanto o plástico vinil como o Acrylon e como o TNT, tá bom? Aqui eu estou usando o 100% algodão, mas você pode usar um tecido de sua preferência. Lembrando que todos os tecidos você encontra na loja Ponto X Tecidos. E não esquece de usar o cupomzinho de desconto com o nome Arco de Paninho em letra minúscula. Eu vou deixar o link da loja Ponto X Tecidos aqui embaixo na caixa de informações. Você vai precisar também de dois hiper, aproximadamente 25 cm. E para o acabamento viés de 3,5 cm. Ó, pra fazer essa parte aqui, eu vou usar o vinil translúcido e aqui também. Aqui eu usei a telinha Volem, mas eu vou usar o plástico vinil. E agora, vamos para o passo seguinte. Vamos lá? Tá? Bem, gente, a dica que eu quero dar para vocês é, caso você não tenha a manta R1 ou a manta R2, você pode usar o Acrylon. Como é que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel, põe aqui em cima do Acrylon e vai passar com o ferro bem quente, ó. Você vai fazendo assim, em cima do papel, tá? Só o Acrylon. Ó. Aí, ela vai chegar nesse resultado aqui, quase igual a manta R1 ou a manta R2. Aqui eu vou passar também, ó. Ó, depois que eu quebrei todo o Acrylon, ele chega nesse resultado aqui, ó. Bem fininho. Bem, eu fui no ferro, bati aqui, ó. E ela vira uma manta, é, parecida com a R1. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha cola spray. Pode ser de qualquer marca, tá bom? Aqui, eu, você pode usar qualquer marca aí que você encontrar. Se você não quiser usar, você pega aqui o tecido, põe aqui em cima. E faz uma costurinha de segurança em toda a volta. Se você não quiser usar o TNT, você pode só usar a manta. Aí, eu vou colocar a cola aqui, eu vou pegar uma distância. Ó. Vou pegar uma distância. Passei a cola. Aí, em seguida, eu vou pegar o meu forro, põe aqui em cima. E, em seguida, eu vou pegar o TNT. Vou passar a cola também. E põe aqui em cima, fazendo um sanduíche. Se você não quiser colocar esse TNT de 120, fica aí à vontade, tá? Aí, fica assim, ó. O tecido de forro, o acrilom passado ao ferro e o TNT. Aí, agora, eu vou fazer as medidas e vou passar uma costurinha de segurança em toda a volta. Aqui, eu vou cortar 39 por 21. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Bem, passei a costurinha aqui, ó, de segurança. Ó como fica uma estrutura bem legal. Se você... Essa opção é para quem não tem a manta R1 ou a manta R2. Você aí pode ficar à vontade e usar qualquer tipo de manta, tá bom? Vocês gostaram da ideia? Se gostou da ideia, dá aquele joinha. Aí, agora, eu vou separar essa parte aqui e vou trabalhar essa aqui, ó. O plástico vinil, que é essa parte aqui. Você tem que prestar atenção nessas medidas, tá bom? Ó, aqui eu cortei 29. E aqui, eu fiz essas marcações. 5 por 5, ó. 5 por 5, pra formar uma caixinha de leite. Aí, aqui, eu deixei esse pedacinho aqui passando de 4 centímetros. Ó, 4 aqui, 4 aqui. E aqui, eu diminui 1 centímetro, ó. 1 centímetro e 1 centímetro. Você tem que fazer do jeito que tá aqui, ó. 1 centímetro e 1 centímetro. E aqui, ó, eu dei um cortezinho. Você vai entender isso aqui, mas lá na frente. Deixa eu dizer outra coisa. Lá, eu tinha dito que era 39, né? Não é 39, tá? É 37 por 21, ok? Aí, agora, eu vou passar duas costurinhas aqui, ó. Nesse lado. E nesse outro lado. Pra formar a caixinha de leite. Vamos lá? Bem, agora eu vou fazer essa parte aqui, ó. Do plástico vinil translúcido. Se eu vou pegar aqui, ó. Eu já fiz abarcações aqui de 5 por 5. Aqui tem 14 por 29, tá? E aqui, ó, 9. E aqui, eu deixei essa partezinha aqui maior. Por quê? Quando eu for dobrar, você vai ter que fazer esse cortezinho aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, você vai ter que fazer esse cortezinho aqui. Porque quando você dobrar aqui, ó. Eu vou passar a costura aqui nessa marca. Tá bom? Eu vou fazer esse procedimento dos dois lados. Aqui. E aqui. Eu vou pegar aqui e vou costurar. Passei a costura aqui. E aqui eu deixei livre. Eu fiz esse procedimento dos dois lados. Aí, aqui, eu vou virar. Assim. E formei a caixinha de leite. Aí, aqui, ó. Rente com essa marca aqui, eu vou dobrar aqui. E faço uma preguinha. Vou fazer esse dos dois lados. Ó. Um centímetro. E vou passar uma costurinha de segurança. E vou passar uma costurinha de segurança. aqui, deixando um espaço aqui, deixando um espaço aqui de um centímetro. E aqui também. Aí, agora, eu vou passar o viés aqui em cima. Eu vou pegar aqui, ó, o viés. Dou uma mais picadinha e ponho aqui em cima. Bem na bordinha. E aí E aí Passei o viés aqui em cima. E fica assim, ó. Aí, agora, eu vou pegar o zíper. E vou colocar aqui embaixo, ó. Com o direito pra cima. E vou passar uma costurinha prendendo o zíper. Ó. Prendi o zíper aqui. Aqui eu não coloco o viés, tá? Eu vou reservar essa parte aqui. E vou fazer essa outra aqui, ó. Desse bolsinho. Aí, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Nove por vinte e um. E vou colocar Dois pedacinhos de viés. Aqui e aqui. Vou separar aqui. Ó. Eu pego o viés aqui, ó. Põe aqui dentro. E vou costurar. Ó. Fiz esse procedimento aqui. E de um lado, eu vou colocar o zíper. Eu vou pegar aqui o meu zíper. Bom, eu vou pegar meu zíper. E vou colocar aqui embaixo, ó. Com o direito pra cima. Lembrando que Todos os dois cursores Tem que ficar na mesma direção. Tá bom? Aí, agora, eu vou costurar. Prendi aqui o zíper. Na mesma direção. Aí, aqui, eu também vou colocar um viés. Vou pegar aqui o viés. Põe aqui, ó. E vou costurar. Aqui eu formei um bolsinho. E aqui, o outro bolsinho. Aí, agora, vamos para o passarinho. Aí, agora, eu vou pegar a parte do forro. Eu vou achar aqui o meio. Ó. Eu vou dar um pique aqui. E aqui, eu vou fazer uma marcação de 3 centímetros. Ó. Eu vou pegar aqui. Vou marcar 3 centímetros. Aí, eu vou vir com o botão de imã. Ó. Com essa parte aqui. E vou colocar aqui, ó. Vou pegar o gabarito. E com o descosturador, eu vou fazer dois furinhos. Ó. Furei. Aí, eu pego essa parte aqui. E põe aqui dentro. Ó. Põe aqui dentro. E eu venho com o gabarito. E põe aqui atrás, ó. Põe aqui atrás. E vou e abro essas perninhas. Ó. Abri essas perninhas. Essa parte ficou assim. E depois, ela vai casar aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer uma marcação daqui pra cá de 9 centímetros. Vou pegar aqui, ó. 9. E 9. Aí, eu vou vir com essa parte aqui. E põe aqui, ó. Na marcação de 9. E vou costurar. Passei a costurinha toda em volta. E aqui, eu formei um bolsinho. Aí, agora, eu vou pegar essa outra parte. Ó. Põe aqui em cima. E vou passar uma costurinha em toda a volta. Vou pegar aqui. Vou passar aqui, ó. Ó. Passei a costurinha aqui prendendo. Aí, aqui, eu vou passar uma costurinha assim, ó. Aqui em cima, bem na bordinha. E aqui também, ó. Ó. Passei a costurinha aqui em toda a volta. Ó. Aí, aqui, eu vou colocar um pedaço de viés. Eu vou pegar o viés. Vou dar uma esticadinha aqui. E vou colocar aqui embaixo. E aí, eu vou pegar o viés. Coloquei o viés aqui, cobrindo aqui o plástico. Aí, agora, eu vou colocar o tecido principal. Em uma parte, eu coloquei um pedacinho de manta, tá? Não precisa ser no tecido todo. Aí, aqui, ó. Eu vou pegar aqui. E aí, eu vou pegar aqui. E vou passar a costurinha em toda a volta. Tá maior, mas depois eu vou cortar. Eu vou pegar aqui e vou costurar. Passei a costurinha em toda a volta. Aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. E aqui, tá aberto ainda. Aí, agora, ó. Eu vou achar aqui o meio. Eu vou dar um pique aqui, ó. Vou fazer uma marcação de 3 centímetros daqui pra cá. E vou colocar o outro botão. 3 centímetros. Pego o gabarito aqui, ó. Risco aqui. E com o descosturador, eu vou fazer 12 furinhos. Ó. Aqui. E aqui. Aí, eu pego o botão, ponho aqui, ó. E o gabarito aqui atrás. Pego a tesoura e abro as perninhas. Fiz isso. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha de segurança. Tá quase pronta. A bolsinha, a porta, é esmalte. Aí, aqui, eu vou pegar o cone da linha e vou arredondar essas duas partes. Eu pego aqui o cone da linha, ponho aqui, ó. E vou marcar assim, ó. Fiz essas duas partes aqui arredondadas. Aí, agora, eu vou passar uma costurinha em cima dessa marca. Fiz essas duas partes arredondadas. Aí, agora, eu vou passar o viés em toda a volta. Eu vou pegar o viés, vou dobrar e eu vou começar aqui, por essa parte aqui, ó, do lado. Eu ponho aqui. E vou costurar. Fiz isso. Ó, quando você chegar aqui, você passa o viés por cima desse. Aí, aqui, eu vou arrumar direitinho e vou rebater o viés. Aqui, eu vou tirar essas pontinhas. Faço isso aqui, ó, e vou rebater. Bem, gente, tá finalizado o porta esmalte ou porta maquiagem, como você queira. Aqui, você pode usar o plástico cristal e o forro e fazer um porta maquiagem. Também fica muito bom. Faixa de preço, você pode vender entre R$35,00 a R$40,00, tá? Mas, fique aí à vontade para você colocar o preço que você quiser. Também é um excelente presente para você fazer para mamãe, para vovó, para tia, para professora. Fique aí à vontade que essa peça você vai vender o ano inteiro. E, se você gostou, não esquece de compartilhar, dar o seu joinha e deixar uma linda mensagem aqui para mim, que eu vou adorar. Eu vou deixar aqui um 20 beijos no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!